pela escala de homem. Bom, mas para ficar mais claro, vai passar na tela agora para você a escala de percepção subjetiva de esforço OMNI, que é o que eu sugiro para você. Olha só, essa escala que você está vendo na tela agora, ela vai de 0, extremamente fácil, até 10, extremamente difícil. E temos também algumas palavrinhas ou frases na escala. Por isso que quando você perguntar para o seu aluno a percepção subjetiva de esforço, é importante que primeiro seja a palavra ou a frase, depois o número. Mas quando que você vai fazer isso? 10 a 30 minutos depois da sessão de treino. Por que não antes de 10? Porque se você perguntar antes de 10 minutos, a tendência é que o aluno responda com base no último esforço realizado. Isso pode prejudicar a percepção total da sessão. Se você fizer depois de 30, o aluno tende a esquecer como foi. Nesse sentido, 10 minutos parece ser um tempo bem bom, não só para a questão de literatura científica, mas também para a nossa prática, para que o aluno não espere muito. Sendo assim, 10 minutos depois você vai perguntar como foi a sua sessão de treinamento. A partir dessa pergunta, o aluno vai olhar a escala e vai responder primeiro a frase ou a palavra e depois o número. E é importante que o aluno tenha noção da sessão toda de treinamento. Olha só, supondo que o aluno tenha dito que o treinamento foi um pouco difícil. Só porque repare que um pouco difícil pode ser nota 6 ou pode ser nota 7. Então você vai fazer uma segunda pergunta para o aluno. Um pouco difícil quanto? 6 ou 7? E o aluno vai dizer para você, olha professor, professora, foi um pouco difícil 7. Fechou! Aí sim a percepção subjetiva do aluno, neste exemplo que eu estou te dando agora aqui na tela, é escala 7. Então volta aqui comigo, volta aqui. Supondo então que tenha sido escala 7 e que a sessão de treinamento que o aluno realizou foram 20 séries. Obviamente 20 vezes 7 vai dar 140 o quê? 140 unidades arbitrárias. Simplesmente 140. E você registra. É claro que existe toda uma métrica na semana.